Hoje o Sonho em Prós apresenta o rap do bauruense D-Bronx. Você conhece o beatbox? Pois esse é o tema do nosso quadro do dia. E no Sonho em Prós indica um videoclipe produzido em Bauru que faz um alerta sobre o crescimento do consumo de crack. Por essas e outras, quem nasce tarde morre mais cedo, os bons moços, indo pro fundo do poço, é o lodo, o limbo, a lata e o cachimbo. Não saia daí o Sonho em Prós, começa agora. Expressão popular que mistura ritmo com poesia. O rap nasceu nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ganhou uma cara própria. Apoiado em mensagens fortes de desabafo e reflexão, o rap é mais do que música, pois cumpre um papel de espelho dos invisíveis. E aqui em Bauru, esse cara aqui, o D-Bronx, tem trazido o som dele, também apoiado com essa questão social, né D-Bronx? Primeiro, obrigado por você ter vindo aqui. É casa cheia até, né? Bastante gente. Vamos começar apresentando todo esse pessoal aí? Bom, beleza. Na bateria ali, Israel. Israel. DJ T-Lobby. Temos aqui o produtor beatmaker aqui, Rodrigo da Cor. Percussonista, Ed. Baixista, Fernando Lima. Tecladista, Kleber Galdêncio. No vocal também, Tigor MC. Tigor também é rapper aqui em Bauru, tem um trabalho super bacana, né? Tem até, trouxe até hoje uma música pra gente, pra gente conhecer um pouquinho o trabalho dele. Mas, D-Bronx, pra começar conhecendo o seu trabalho, eu queria que você dissesse o que é o rap pra você, cara. Bom, o rap pra mim, além de ser ritmo e poesia, né? Ele é, pra mim, um estilo de vida. É uma música que realmente me resgatou aí, me trouxe diversas informações, né? Eu, como muitos jovens aí de periferia, então eu cresci ouvindo o rap, então foi a música que me incentivou, que me mostrou o meu valor, meu valor como negro. O meu valor, né? De que eu posso realmente conquistar, que eu posso, né? Batalhar, o rap me trouxe, me apresentou diversos guerreiros, né? Revolucionários. Então, tudo isso aí foi o rap que me apresentou, assim. Diferente de outros estilos, talvez o rap, ele teve esse resgate aí. Bacana. Agora, assim, um dia você catou uma caneta, um papel e começou a fazer suas rimas. Como é que foi que você começou no rap? Que você sacou que você servia pro negócio, vai? Eu tinha um tio que ele era DJ, né? E antes de ouvir rap, eu ouvia muito samba e tal. E esse tio meu, certa vez, ele me apresentou Racionais. É um CD do Racionais. Eu escutei a música Homem na Estrada. E eu pude ver que essa música, ela falava sobre uma realidade que eu também vivia ali na minha comunidade, né? A polícia, a criminalidade, a rua de terra, né? A pobreza, né? Então, eu comecei a escrever, né? E relatando a minha realidade. Mas quem me inspirou, assim, foi Racionais, assim. Quando a gente fala, assim, que o rap é o espelho dos invisíveis, você acha que é por aí mesmo, assim? Que o rap tem esse papel de estar mostrando também a realidade que muitas vezes passa desapercebido por muita gente? É porque o rap, ele fala a linguagem, né? Do jovem da periferia. Então, a gente consegue se comunicar facilmente com os jovens da periferia. Eles nos entendem facilmente, assim. Então, comigo também não foi diferente, né? Então, essa linguagem aí foi a linguagem que me deu uma luz, assim, né? Posso dizer, assim. E é uma mensagem que resgata, né, meu? Que levanta a nossa autoestima. Que, de fato, tem um poder muito grande de trazer uma mensagem para a pessoa que está se drogando, para a pessoa que está na criminalidade, para a pessoa que está sem visão nenhuma. O rap, ele traz essa libertação aí na periferia, né? Isso é legal. Isso é legal. A diferença entre você e aquele que subiu no pódio é que um desistiu e outro persistiu. Já teve a sensação que podia ter feito mais, plantado mais, colhido mais. Levanteando e joga fora o desânimo. Se pensar em desistir, eu te digo, ânimo. Talvez o que você ouviu não foi suficiente. Entenda, você pode, boy, na sua mente. Chegar de conformismo, de ficar acomodado, independente da classe. Se é boy ou favelado, então quebre as alchemas da sua mente. Neguinho. Entrou CD pra quê? Já tô no meio, no caminho. Ser mais um que para no caminho, que vive em desalinho. Pensa pequenininho, sozinho com adjuvante. Saquei, tô fora. Vou fazer valer a pena, eu quero entrar pra história. Ser mais um que para no caminho, que vive em desalinho. Pensa pequenininho, sozinho com adjuvante. Saquei, tô fora. Vou fazer valer a pena, eu quero entrar pra história. Pinheiro Machado, 21, 106. Filho Tado na banda, mãe, chegou minha vez. Não me envergonho de onde eu vim, fez parte da minha vida. Tudo que eu passei só aumentou minha autoestima. Contra a maré, eu segui sempre rimando, sem ser mais um na multidão. Eu levantei e segui rimando. Espaço, tem de monte, é só chegar. Só não pode fraquejar, nem a toalha jogar. Não entrei no rap por dinheiro, eu aprendi a viver sem. Vai se virar um din-din, mano, eu quero também. Moleque, só o seu sonho, isso mesmo, me diz. Faria tudo pelo que eu, que te deixa feliz. Ser mais um, que para no caminho, que vive em desalinho. Pensa pequenininho, sozinho com adjuvante. Saquei, tô fora. Vou fazer valer a pena, eu quero entrar pra história. Ser mais um, que para no caminho, que vive em desalinho. Pensa pequenininho, sozinho com adjuvante. Saquei, tô fora. Vou fazer valer a pena, eu quero entrar pra história. Desafiei o impossível, várias vezes venci. Algumas perdi, mas veja só, tô aqui. E já dizia, minha avó, que não mata, engorda. Sei que não engordei, mas vida eu tenho de sobra. Ao invés de meter o cano e cometer uma loucura. Peguei o microfone, as caixas, fui cantar na rua. Não tive oportunidade, criei oportunidade. Hoje eu escuto meu som em vários cantos da cidade. Feche os olhos onde queirem estar. Uma vez quando eu já estava lá. Encontre um motivo pra viver, pra lutar. E não desista, continua um dia, eu te vejo lá. Ser mais um, que para no caminho, que vive em desalinho. Pensa pequenininho, sozinho com adjuvante. Saquei, tô fora. Vou fazer valer a pena, eu quero entrar pra história. Ser mais um, que para no caminho, que vive em desalinho. Pensa pequenininho, sozinho com adjuvante. Saquei, tô fora. Vou fazer valer a pena, eu quero entrar pra história. Ser mais um, que para no caminho, que vive em desalinho. Pensa pequenininho, sozinho com adjuvante. Saquei, tô fora. Vou fazer valer a pena, eu quero entrar pra história. Não podemos ser mais um. Eu cresci rodeado dos não, quantos não eu ganhei. Não pode, não deve, não, não chegou minha vez. Não te quero mais, não me leve, é mal. Tô indo e não volto, não insista, tchau. Não é qualificador, não tem a pele branca. Não tem perfil bonito, então não adianta. O não me perseguia, eu se distanciava. Por mais que eu corria, eu não alcançava. Não escreve bem, não tem afinação. Não vai gravar CD, não tem jeito não. Não vai viver de rap, o rap vive em mim. Quando eu dizia não, eu me gritava assim. Coragem, é o que a vida quer de mim. Não reclamo, porque sempre foi assim. Pra quem nunca teve nada, até que eu tô na vantagem. Nessa vida aí, nunca me faltou coragem. Coragem, é o que a vida quer de mim. Não reclamo, porque sempre foi assim. E pra quem nunca teve nada, até que eu tô na vantagem. Nessa vida, nunca me faltou coragem. Você respira, talvez nem isso percebeu. Agradeça o dia lindo que Deus te deu. Bola pra frente, se a derrota ficou de pé. Ajoelhado, eu venço ela com minha fé. Você tem um sonho, eu tenho. Enfim, não é fácil pra você, nem foi fácil pra mim. Vejo no seu olho um milhão de possibilidades. Quer vencer? Faça delas uma verdade. Seja no rap, no break ou no grafite. Nos toca disco, abalando os madeirite. Em todo ramo, seja lá o que for. E se exige algum segredo, o segredo é fazer com amor. E se dane todo tipo de preconceito. Aos que não gostam, eu só peço muito respeito. Foi o rap que chegou na minha quebrada. Deu voz a um menino que não dizia nada. Coragem, é o que a vida quer de mim. Não reclamo, porque sempre foi assim. Pra quem nunca teve nada, até que eu tô na vantagem. Nessa vida, nunca me faltou coragem. Coragem, é o que a vida quer de mim. Não reclamo, porque sempre foi assim. Pra quem nunca teve nada, até que eu tô na vantagem. Nessa vida, nunca me faltou coragem. Coragem, é o que a vida quer de mim. Não reclamo, porque sempre foi assim. Pra quem nunca teve nada, até que eu tô na vantagem. Nessa vida, nunca me faltou coragem. Coragem, é o que a vida quer de mim. Não reclamo, porque sempre foi assim. Pra quem nunca teve nada, até que eu tô na vantagem. Nessa vida, nunca me faltou coragem. Coragem, é o que a vida quer de mim. É o que a vida quer de mim. Muita coragem. Agora de Bronx, o seu som, ele tem uma característica bem diferenciada. Que é toda essa questão da instrumentação. Aliás, tá toda a galera aqui também, né? Justamente pra isso, fazer esse som, ter uma cara que é muito além da batida e da voz. Como é que surgiu essa ideia de trazer bastante instrumentação, trazer bastante música pro rap? Na verdade, tudo isso aí a gente deve ao Kleber Galdêncio aqui, que foi o primeiro músico a acreditar na gente. Foi a pessoa que produziu o nosso primeiro CD. Então, através dele, a gente conheceu outros músicos também, como o Fernando Lima, né? Essa rapaziada aí. Então, isso aí foi em 2005, muito tempo atrás lá. E o Kleber, ele nos deu essa oportunidade, gravou a primeira música nossa. Então, a gente deve muito ao Kleber aí, por essa oportunidade de fazer esse rap com banda, né? Deixar a parada muito mais orgânica. Ficou legal, tem uma energia bem mais forte também. Achei que deu um peso bem legal. Agora, Kleber, até 2005, você já tinha tocado rap antes? Como é que era? É, não tocava. Foi uma troca muito bacana, que eu estive no bairro Nova Esperança, lá onde eu conheci os meninos, e vi o trabalho deles, e quando eu ouvi, assim, de repente, dando uma improvisada, tal, falei, a gente poderia fazer um trabalho, tal, e eu vou lá e gravo. Então, a partir desse contato, foi onde também eu comecei a adquirir muito conhecimento, e tanto é que depois eu fiz alguns trabalhos nesse segmento, graças a essa parceria. Essa, que até foi uma coisa, assim, que pra mim, foi uma expectativa um tanto, assim, pequena. Falei, vai ser um trabalho, assim, de pouca repercussão. E muito pelo contrário, aquele primeiro trabalho até hoje é muito bem ouvido, muito bem falado. Então, a partir daí, houve esse interesse, essa pesquisa, né? E acompanhando o que tem enrolado aí nessa cena do rap. Muito bacana. Olha, Israel, você tá tocando bateria aí, normalmente o rap é um DJ ali, uma batida já eletrônica. Como é que é tocar bateria no rap? Bom, eu toco música instrumental, né? E a música instrumental, ela tem uma certa liberdade, né? Em cima da harmonia, da melodia, pra improvisar. E eu nunca tinha tocado rap, nada parecido. O Kleber me convidou, me fez a proposta, e eu confesso que eu tô aprendendo. Tô aprendendo com eles. Mas, bateristicamente dizendo, é uma filosofia musical rica, muito rica. Tem muita influência de música americana, com música urbana. Eu tô aprendendo pra caramba com os caras. Agora, isso é uma questão que é bem real também. O rap aqui no Brasil, ele tem uma cara totalmente diferenciada. Tanto em questão de musicalidade, também em questão de letra, né? Aqui é meio que outra coisa. E agora, uma outra coisa interessante, assim, tem toda essa galera aqui fazendo som, mas também pode rolar o rap, tipo, com um MC e um beatbox também, né? Você sabe fazer beatbox ou de broncas? Não sabe, a gente preparou um VTzinho aí que explica um pouquinho mais sobre o beatbox. Vamos conhecer. Bom, o beatbox, ele começou na década de 80, no início da década de 80, no gueto de Nova York. Com o intuito, assim, nem todo mundo tinha dinheiro pra gravar uma música, etc. Então, o pessoal adequa, tipo, o beatbox, entendeu? Fazer batidas e os rappers cantando, etc. O beatbox, ele tem vários estilos, como o tecno. Além do rap, até o famoso pagodinho. Tem a famosa técnica nasal, né? Aí dá pra você agregar com, tipo... Mas isso aí não é do dia pra noite que você fez. Você tem que treinar. Como tudo, você tem que treinar pra você ser um bom beatboxer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, a gente lança um trabalho hoje, diversas pessoas do mundo todo conseguem acessar o seu trabalho através das redes sociais. Então, isso aí nos possibilita, né? Uma divulgação e um alcance bem maior. E o lance das redes sociais é bem legal porque, assim, o cara que gostou também, comprou sua ideia, vai curtir o teu som, ele vai lá e compartilha e mostra para um outro cara e apresenta para um outro. Então, ficou muito mais fácil o trânsito também, né? Você não acha? Não, com certeza. De compartilhamento em compartilhamento, né? A gente vai alcançando muito mais pessoas. Mas é importante também frisar aqui e não esquecer que, além das redes sociais, né? O Tigor, Dom Black, o Oliveira MC, eu, a gente também vai para a rua também com o nosso CD, com o nosso material. Aborda as pessoas de mão em mão, assim, e vende também o nosso CD por 5 reais. Então, todos os dias, né? Centenas de pessoas levam para casa também o nosso CD. Acaba gostando, busca nas redes sociais, saber, né? Se informar um pouco mais sobre a gente. Então, também esse boca a boca, esse de mão em mão aí com o CD aí, ele também divulga tão bem quanto, né? As redes sociais, né? Então, a gente também não pode se prender só nas redes sociais. Esse contato mais próximo também, acho que é importante, né? E até a oportunidade, de repente, de trocar uma ideia, conhecer, né? Não só a sua música, mas também o que você pensa, né? Saber um pouco mais sobre você. É bom frisar também que, tipo, o exemplo do Tigor, que mais ou menos um ano e quatro meses vendeu mais de 9 mil cópias na rua de mão em mão, né? Então, em Bauru, isso aí é algo que eu posso afirmar com toda a certeza que o Tigor é o único artista que atingiu essa meta aí, né? É legal porque a galera que curte também está apoiando, incentivando para gravar mais, para continuar o trabalho. Agora, você falou do Tigor, a gente falou um pouquinho de videoclipe. Eu separei para esse nosso bloco aqui, que a gente tem um quadro Sonho, Prosa e Dica, justamente um clipe, né? Com o Tigor e o Dom Black, que chama Praga do Século, que é um trabalho bastante interessante aí, não só pela fotografia, que ficou sensacional o clipe, mas também porque traz uma mensagem super atual aí do crescimento e do consumo do crack. Vamos conferir o clipe. Então acorda, sangue, você tá de toca no bang, por isso que você não consegue ver, que o seu barco tá afundando, que o bicho tá pegando, que o chicote tá estralando, e só você que tá moscando. Então acorda, sangue, você tá de toca no bang, por isso que você não consegue ver, que o seu barco tá afundando, que o bicho tá pegando, que o chicote tá estralando, e só você que tá moscando. Atrás do que não presta, achou que era festa, buscou uma loucura maior, ele testa, entrou de testa, misturou, virou, mescla, lembra de quem você era, já era, e agora o que resta? Um homem viciado, fora isso que cê ganha, desprezado, até quem te conhece te estranha, a troco de que se lançou a sorte? A merced de que se perdeu no vale da sombra e da morte? A proliferação da praga tá mudando o enredo por essas e outras, quem nasce tarde morre mais cedo, os bom moço, lindo, pro fundo do poço, é o lodo, o limbo, a lata e o cachimbo, traz isqueiro nessa hora que os mano se atrasa. Realmente ficou muito bom esse clipe, a fotografia é sensacional, mas a música também é muito forte, né Tigua? A gente falou um pouquinho aí do papel social, muitas vezes do rap, e a música dessa fica claro, né? Então trazendo aí essa questão do problema das drogas, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse papel e essa visão que vocês estão trazendo também pro som de vocês. Esse trabalho aí foi feito em parceria com o Conrado e o Pessooto, é um videoclipe que fala de um tema que a gente vive hoje, nas periferias, acredito que no Brasil inteiro, no mundo todo, uma situação muito crítica e o fato de poder passar uma mensagem pra que as crianças, os jovens se afastem disso e da mesma forma se incentivar a quem tá, lutar pra poder sair, realmente acho que é muito importante. Eu tive uma fase na minha vida que eu me envolvi com o crack, que eu me afundei, perdi muita coisa, mas consegui vencer, consegui sair. Então o que eu procuro passar na minha música é isso, aquilo que foi bom pra mim, quero falar pro irmão que tá lá e não tá conseguindo se levantar, dizer que tem uma saída, que tem um caminho aí que se ele realmente quiser e tiver com o objetivo de sair disso, ele consegue. Então o objetivo das minhas canções, das minhas músicas são esses, de poder passar aquilo que foi bom pra mim, pras pessoas, como incentivo pra estar lutando, entendeu? Muito bacana. Tico, parabéns pelo seu trabalho, inclusive já deixo aqui aberto o convite pra você voltar trazendo o seu som, apesar que a gente vai ter agora no fechamento do programa, uma música que é do Tigor, né? Mas pô, o tempo é curto, gente, muito obrigado pela participação de todos vocês aí, foi um prazerzão recebê-los, viu? Legal, prazer a gente. E semana que vem tem mais Sonho em Prosa. Até mais. Tigor MC Vou seguir teu caminho e dar da bala a minha fé Descobri que sou livre se contigo estiver Se eu cair, sei que tua mão vai me pôr de pé Peço a ti que me guie a cada passo que eu der Já planejei uma pá de fita Às vezes me pego pensando, relembrando umas paradas antiga Sonhos que eu tive quando era moleque Saltar que nem o Jordan Montar minha Alphamec O tempo passou e pra ser jogador já não dá Mais A bicicleta que eu sonhava nem fabricar Mais Hoje eu já tô com 27 E vê que muita coisa não foi como eu castelei que eu 17 A gente faz matemática, bola, planos Na tática, bota Deus em segundo plano Acha que é pá no bagui que tá bagaçando E na prática vê que é nada, que é Deus que tá no comando É, ele quem sabe o que é melhor Por isso eu só confio, sei que é desafio ter a postura de Jó Espinhos no caminho a gente encontra, mas seguro a bronca Pois nessa jornada eu nunca estive só Vou seguir teu caminho e nada abala minha fé Descobri que sou livre se contigo estiver Se eu cair, sei que tua mão vai me pôr de pé Peço a ti que me guie a cada passo A cada manhã que nasce, eu agradeço e veço Força pra mais um dia, reconheço e confesso E não sou nada longe da tua presença Tua essência, teu espírito é a base É o que me sustenta É o que me guia pra eu não ser como folhas ao vento E me inspira poesia em meio ao sofrimento A temperança me ensinou que tudo tem seu tempo E que na agonia quem confia não fica relento A ideia quente, pode pá, pode crer Plena era digital, eu sou o que eu fico que vem do CD É música, é vida, nas ruas, na praça E eu vou nessa corrida porque, mano, eu sei que ninguém passa Que Deus me dê graça pra vencer tribulações E me proteja de pessoas com más intenções E eu vou nesse pique entre lutas e canções Matando leão por dia e por noite legiões Vou seguir meu caminho e nada abala minha fé Descobri que sou livre se contigo estiver Se eu cair, sei que tua mão vai me pôr de pé Peço a ti que me guia cada passo que eu der Gratidão que é digno, reconheço que é o mínimo Agradecer por tantas que me livrou do maligno Quebrando as gemas, dependência da química Tua verdade liberta, então não foi preciso E a cada dia eu junto, o inimigo é astuto Seu depressa ele busca na flecha e me leva pra grupo Montilhão viaduto, mas quebrado, reduto Um, dois, pra bater a nave deixa a família de luto Então paro e escuto a voz que diz ao coração Que em ti estou seguro, então segura em tua mão E prossigo na trilha, enfrentando os perreiros da vida Convicto de que as batalhas vão ser vencidas Me entrega jamais, vou tocando o barco pra frente Sem olhar pra trás, vou remando contra a corrente O caminho é difícil, mas vou seguir nessa jornada Me deu limpo escolha e eu escolhi essa caminhada pra mim Vou seguir teu caminho e nada abala minha fé Descobri que sou livre se contigo estiver Se eu cair, sei que tua mão vai me pôr de pé Peço a ti que me guie a cada passo que eu der Vou seguir teu caminho e nada abala minha fé Descobri que sou livre se contigo estiver Se eu cair, sei que tua mão vai me pôr de pé Peço a ti que me guie a cada passo que eu der A cada passo que eu der A cada passo eu vou Você é gay, você é gay, você é gay Ah